Cara, não sei da onde que vem, mas no metrô, a gente tá no metrô aqui Nossa, tem ninguém atrás, parece que o metrô é vazio, vamos pra cá, que daí dá pra ver que tem bastante gente Beleza, tem um lugar no metrô que tem muito vento, não sei porquê Cara, não dá pra lembrar, porque o lugar é totalmente subterrâneo e vem um vento Não sei da onde que vem, fica vendo Nossa, é o maior vento do mundo Estão vendo, né? Aquelas cenas de que tá em cima Ficou máscara mesmo? Tá falando complexo O pessoal tá vendo Fala pra gente, por que vento tá tanto aqui? Fala pra mim Tem que venta? Por causa desses caras Tem que entrar em casa e não venta? Tem que entrar em casa e não venta Você viu? Então, vamos perguntar pro pessoal que trabalha aqui, porque eles devem saber, com certeza Moça, fala pra mim, por que vento tá tanto aqui? Explica pra mim Você não sabe também? Tem gente vendo todo dia, não sabe por que? Não Tá bom Elas sabem muito de vento Vendo, que coisa Mas é isso o vídeo, né? Basicamente isso pra mostrar os cabelos sedosos É, muito bonito Pra um cara cabeludo Pra cá Pra um cara cabeludo Quando o vento tá contra É muito bom Quer dizer, é contra assim, né? Se tivesse assim, ia estar terrível Porque daí o cabelo fica tudo na frente assim, né? Tenso Chega de vídeo sobre cabelo Chega Chega Patrocínio Tô 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 Tô